A parte de novo, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegamento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título O amor dos primeiros cristãos na igreja. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia, sou filiado a CADEB e também seja ADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas para a lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes. E vamos também postar para juniores, jardim de infância e primários. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é nosso vídeo completo dos adolescentes. Videoaula com dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 6, na quinta-feira já esteou a lição de número 7. Pois a lição de número 6 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 18 de outubro. E você está assistindo quando? Então o que é que você faz? Entre o nosso canal, clica lá em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso aos nossos materiais e assistir o vídeo da sua aula, tá bom? Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Agora se demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 6, dois adolescentes que traz por título. O amor dos primeiros cristãos na igreja. Veja só, essa atividade ou essa dinâmica, você pode fazer tanto no início, no meio ou no final. Fica tranquilo, fica a seu critério, tá bom? Você só vai precisar fazer o seguinte, você vai levar para a sua sala de aula um cartaz. Na verdade, dois cartazes semelhantes a isso, tá bom? Dois cartazes. E vai colocar aqui o seguinte título. Sete bênçãos para quem atende o pobre. Olha, sete bênçãos para quem atende o pobre. Somente isso. Dois cartazes semelhantes a isso. Um cartaz mais bonito, mais organizado, tá bom? Mas também não pode dar risada nos meus cartazes não. Meus cartazes, só o sangue de Jesus. Então, veja só, você faz dois cartazes semelhantes a isso. Sete bênçãos para quem atende o pobre. Eu não sei se você conhece, mas existe um salmo na Bíblia Sagrada que tem sete promessas para aquele que atende o pobre. Você conhece esse salmo? Deixa aqui nos comentários agora se você conhece, tá bom? É claro que daqui a pouco eu vou passar para vocês. Por que isso? Você vai pedir que os seus alunos estejam lendo esse salmo e vai precisar extrair as sete promessas para quem atende o pobre, tá bom? Mas já vou aproveitar essa oportunidade. Deixa eu te fazer aqui um convite, porque hoje o vídeo é rápido, tá bom? Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD, setenta e três, nove, oitenta e um, quarenta e um, oitenta e cinco, quarenta e quatro. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, certificado, todos esses materiais enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal e assim receber todo o nosso suporte, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Eu passo as informações e tenho uma certeza que você vai querer receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Agora sim, sem demora, sem propaganda. Meus irmãos, eu preciso fazer essa propaganda para que possa continuar gravando as minhas aulas, tá bom? Continue orando por nós em nome de Jesus. Agora veja só, para essa dinâmica, você só vai precisar fazer o seguinte, dois cartazes semelhantes a isso. Sete bens para quem atende o pobre. Chega na sua sala de aula, você vai dividir a equipe em dois grupos, Grupo A e Grupo B. Cada grupo vai receber o mesmo cartaz, porque a atividade é a seguinte, eles vão precisar identificar essas sete bênçãos, escrever no cartaz e depois fazer a apresentação explicando o que essas bênçãos significam. Agora pode fazer também o seguinte, se você quiser, a equipe quer apresentar melhor, vai ganhar um brinde, uma caixa de chocolate, deixa Deus te usar, tá bom? Então leva dois cartazes semelhantes, divide em dois grupos, cada grupo vai precisar ler o Salmo e identificar sete bênçãos. E após isso, escrever no cartaz e trazer uma apresentação explicando o que cada bênçãos significa, tá bom? Se você quiser, pode perguntar, Grupo 1, qual foi a primeira bênção? Excelente! Grupo B, qual foi a segunda bênção? Traz uma explicação aí para ver o que você entendeu, o que essa bênção significa. Então veja só, os alunos vão estar divididos em grupos, isso é trabalho bom, pesquisando, lendo a Bíblia Sagrada, escrevendo e depois explicando aquilo que eles entenderam de cada versículo ou de cada bênção. Sabe o que é isso? É bênção pura sem mistura, viu? Veja só, o Salmo é o Salmo de número 41. Abra sua Bíblia por gentileza. Sete bênçãos para quem atende o pobre, está no Salmo 41. Veja só. Bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará do dia do mal, uma bênção. O Senhor o livrará ou o protegerá, segunda bênção. E o conservará em vida, terceira bênção. Será abençoado na terra, quarta bênção. E tu não entregarás a vontade de seus inimigos, quinta bênção. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, sexta bênção. Tu renovas a sua cama na doença. Sete bênçãos para quem atende o pobre. Você pode dar um brado de glória, de aleluia. Vou perguntar o seguinte, será que você está fazendo essa atitude de ajudar o pobre? Então se prepare aí, viu? Porque as sete bênçãos estão destinadas para a sua vida. Então seus alunos vão ler esse Salmo, escrever as sete bênçãos. Por exemplo, primeira bênção, livramento no dia mau, está no versículo 1. Segunda bênção, proteção de Deus, o livramento. Está no versículo 2. Terceira bênção, conservação de vida. Está também no versículo 2. Quarta bênção, será abençoado na terra. O versículo 2 também. Quinta bênção, não entregará a sua vontade aos inimigos. Os inimigos não vão conseguir te vencer. Está no versículo de número 2. Sexta bênção, lhe sustentará no leito. Eita, Jesus amado, viu? É forte essa bênção, viu? Está no versículo 3. E a sétima bênção, renovarás a sua cama. Ou seja, vai ter saúde sim, em nome de Jesus. Está também no versículo de número 3. Então já aproveita, pesquisa, faça a leitura do Salmo todo. Separe e depois vão precisar explicar o que eles entenderam dessas bênçãos. Por exemplo, grupo 1, me explique por gentileza o que significa livramento no dia mau. O que significa isso? Eles vão trazer uma explicação, uma argumentação, tá bom? Depois, grupo B, me explique o seguinte, o que pensa essa? Eu penso da proteção de Deus. Explique por gentileza. Aí você está perguntando a um e perguntando a outro. Perguntando a um e perguntando a outro. Porque assim, irmãos, fica ela mais dinâmica, mais participativa. E os alunos vão aprender o seguinte, abençoar os pobres. É sinônimo também de ser abençoado por Deus. Eita maravilha! Pergunta para você o seguinte, já se inscreveu no canal, ativou o sininho, então venha fazer parte da nossa família. Lembrando, viu? Estou deixando na descrição desse vídeo um link para quem quiser baixar o nosso aplicativo e ter acesso a vários materiais totalmente gratuitos. Quem tiver interesse, estou deixando na descrição desse vídeo. Ah, pastor, não estou conseguindo baixar o aplicativo. No final dessa dinâmica, vou deixar um vídeo explicando como baixar o aplicativo. O grande segredo é o seguinte, quando você clicar no link, depois colocar para instalar, você precisa adicionar nos três pontinhos na tela inicial. Fazendo assim, o aplicativo é baixado normalmente, tá bom? Demora em torno de 40 segundos esse processo. Deus te abençoe, até a próxima aula. Deus te abençoe, até a próxima dinâmica. Se Deus assim permitir, viu? Porque aqui é bênção pura sem mistura. Deus te abençoe. Meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link. Vai esperar um pouquinho. Você vai clicar em instalar. Depois vai aqui nos três tacinhos, tá bom? Nos três tacinhos, como está mandando. Adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal. Adicionar. Pronto. É só esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você tá vendo aí, ó? Verificando. Só aguardar aí, ó. Apen instalado. Tá vendo? E é só. Você botar abrir ou você pode sair daqui. E ele vai estar aqui. Tá vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações. Ó, o meu curso. Os vídeos de adultos com a dinâmica. Dos jogos com a dinâmica. Juvenis, adolescentes, pré-adolescentes. O blog diretamente aqui, olha. O blog clicou. Ó o menu. Tá vendo o menu? E aqui tem tudo, ó. Aceitou. E aqui tem todo o material, tá vendo? Se você quiser o menu aqui, ó. Clicou aqui, ó. De adultos. E assim sucessivamente, olha. Aceitar tudo aqui, ó. Todos os materiais. Clicou. Você vai ter acesso aos materiais. Tá bom? Aqui você tem o nosso Instagram. Cursos. Aí tá o nosso grupo de informações. Ser membro. Camisas. Tudo isso. A parte do Senhor que Deus abençoe a todos.